A partir de agora, pelo TV na Ilha, começa o Boca no Trombone. O programa pra você, meu amigo e minha amiga, reclamar daquele seu mágico que só fica sentado no sofá sem te ajudar em casa, do seu vizinho que só é isso, sabe, ou também fazer denúncias. É isso mesmo, o programa Boca no Trombone, você vai poder fazer denúncias do seu município, reclamar também do seu prefeito, do seu vereador, enfim, de tudo que tiver convicção e provas a partir de agora, aqui no TV na Ilha. Boca no Trombone! E pra abrir com chave de ouro, Boca no Trombone de hoje, nós estamos aqui na cidade de Selvíria, município onde abriga mais ou menos 10 mil habitantes, divisa com o estado de São Paulo, a aproximadamente 400 quilômetros de Campo Grande. Nós estamos aqui pra falar pra você sobre uma artimanha, sobre uma bomba que aconteceu dentro da prefeitura aqui de Selvíria, aonde o secretário de finanças, nomeado pelo prefeito Fernando, que é seu irmão, Edgar, ele foi nomeado como secretário de finanças no dia 1º de janeiro de 2017 e assumiu o cargo junto com o Gilberto, que foi chefe do RH, aonde os dois montaram o esquema, que funcionou mais ou menos assim. Eles pegavam, falsificavam o lerite, pessoas que não trabalhavam na prefeitura e nem eram concursados, pra quê? Pra que fossem ao banco e retirarem um empréstimo, um empréstimo de 30 mil reais. Aí o que que acontecia? A pessoa que pegava o empréstimo ficava com 10 mil e eles abafavam 20 mil reais. Logo depois da bomba estourar, meu amigo e minha amiga, o Edgar, juntamente com o Gilberto, chefe do RH, foram exonerados da prefeitura, sem nenhuma justificativa do atual prefeito Fernando. Porém, todavia, depois de algum tempo, o Gilberto, mesmo estando sendo citado em vários processos, foi contratado novamente no seu cargo de confiança e hoje está na prefeitura aqui de Selvíria. O Edgar, que é irmão do prefeito, há indícios de que ele também vai voltar ao seu cargo como secretário de finanças. É isso mesmo. Além disso, nesse tempo onde o Edgar estava exonerado, ele participava também ativamente na prefeitura, inclusive até dando opiniões e auxiliando o secretariado. As pessoas envolvidas neste processo estão sendo acusadas de falsidade ideológica. Já o Edgar, juntamente com o Gilberto, estão sendo acusados de peculato e falsidade de documento público. Então, meu amigo, minha amiga, este é o Boca no Trombone de hoje. Anexo a essa matéria está toda a documentação comprovando todos os fatos que eu acabei de relatar. E no próximo Boca no Trombone, nós iremos falar sobre o recibo de pagamento de autônomo, onde tem mais de 50 pessoas aqui de Selvíria envolvidas e também vários vereadores. E funciona mais ou menos o seguinte, você é contratado pela prefeitura, não precisa trabalhar, vai receber uma pequena porcentagem do seu salário e os outros envolvidos mais, digamos assim, do alto escalão, recebem o restante do dinheiro. Esse é o Boca no Trombone. Se você tem alguma denúncia, fique à vontade. O WhatsApp está no rodapé do vídeo e na matéria estão todas as provas contendo sobre esse artigo que eu acabei de relatar. Obrigado. 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 Obrigado.